Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, hoje é dia de Bahia, hoje é dia de Bahia, com fé em Deus, hoje vai ser o dia da gente começar a dar a volta por cima, colocar as coisas no trilho e ter paz, porque a gente tá precisando de paz e alegria pra nossa nação Tricolor. Nesse vídeo de agora eu vou trazer pra vocês aqui muita gente perguntando sobre Rian, só notícia de Rian, quando é que ele volta? Vamos trazer, vou trazer aqui pra vocês, eu fui buscar informação e vou trazer pra vocês aqui quando é que Rian vai voltar. Vou trazer também nesse vídeo aqui uma provável escalação do Bahia, vou trazer também nesse vídeo um desabafo de Josa Novales, acho que todos vocês devem conhecer Josa Novales, ele é um estudioso do futebol, ele é um cara que sempre traz informações, falou sobre Renato Paiva, falou sobre Oscar Stupinan, né, e eu vou trazer aqui pra vocês um desabafo dele sobre essa situação do Bahia atual. Outra coisa também que eu vou trazer pra vocês, o Bahia agora não tem mais, não está mais sem lateral esquerdo, o Bahia agora tem lateral esquerdo, sabe por quê? E não contratou. Ah, porque simplesmente o Bahia oficializou Luciano Juba como lateral esquerdo, a gente vai falar sobre tudo isso e boa parte da torcida não gostou nadinha, eu também, não é que eu não tenha gostado de Luciano Juba na lateral esquerda, é porque simplesmente eu acho uma vergonha, é uma vergonha o Grupo City não contratar um lateral esquerdo para o Bahia, é uma vergonha um time profissional como o Bahia, Campeonato Brasileiro Série A, não tem um lateral esquerdo. Já pensou se fosse Guilherme Bellitani? Você já disse, não, imagine aqui, se fosse na gestão de Guilherme Bellitani e o Bahia não tem um lateral esquerdo, como é que a gente já está aqui agora? Grupo City, que vergonha, viu? Que vergonha isso, rapaz. Vamos lá, antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favor, já chega aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundanho afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo, como sempre eu gosto de fazer, não todos os vídeos, mas tem que dar moral a nossa patrocinadora, Pinceira das Capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia. Se você precisa de iPhone, capas e acessórios, Pinceira das Capas tem uma loja física no Shopping Caboatã, no Imbuí, no primeiro andar. Se você não puder ir lá na loja ou não quiser ir, vai lá no Instagram da Pinceira das Capas, já segue, coloca lá, vem por Tom Bahia, clica nesse link aqui e você vai ser direcionado para um atendimento online via WhatsApp, tá bom? Pinceira das Capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia, parceira da nação Tricolor também. Bom gente, eu quero começar esse vídeo trazendo para vocês que o Bahia, ele tem lateral esquerdo? Pois é, rapaz, é uma vergonha, mas o Bahia tem um lateral esquerdo. Olha só isso aqui. Agora é na fonte, olha o que o Bahia botou, fez questão de colocar lateral Luciano Juba, valoriza a força da torcida na busca pelos três pontos na partida de amanhã, coletiva completa. Boa parte, vamos ver o que a torcida achou disso, vai tentar fazer a torcida aturar Juba de lateral mesmo? Hai hai, Cavalino Bahia botou. Preto Bahia City, Juba nunca foi lateral. Ele já foi, né? Ele começou a carreira como lateral, mas hoje ele não é mais lateral, hoje ele é meia, ele é meia atacante. Marco Próculo, lá vem o Bolt do City postar mais uma besteira, lota a fonte que é besta. Marcelo, agora é lateral, né? Ah, que vergonha de montagem de elenco. Em breve teremos a nota informativa do centroavante Itacian, é realmente boa, eu gostei dessa. Do lateral Rezende, do lateral esquerdo Cicinho e até mesmo do Ponta Iago, tudo planejado pelo gestor Santoro e o técnico Sene. Vou de Bahia, lateral Luciano Juba, ou seja, não vai trazer ninguém para a posição. Na Bahia vai ser lateral mesmo, né? Considera o Juba um ótimo ala, meia esquerda, mas não marca bem para ser lateral. Pois bem, velho, tá aí o Bahia simplesmente empurrando o goela abaixo do seu torcedor Luciano Juba como lateral, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu trazer aqui agora para vocês, eu quero trazer essa declaração aqui de Josa Novales, que eu acho que isso aqui vai muito com o que o torcedor do Bahia pensa e o que eu penso também, por isso que eu separei aqui para trazer para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela, ouçam com atenção. Fala, Josa. Saída, então para de fazer saída limpa do fundo. Então são questões que eu vejo no jogo do Bahia, muito preocupantes, o Tricolor perdeu na estreia para o Internacional, tem um jogo muito difícil, não dá para respirar muito no futebol brasileiro, na campeonato brasileira, agora contra o Fluminense e precisa ganhar. Porque senão vai pressionado para o Clássico. Se for pressionado para o Clássico e não conseguir uma vitória, ainda que empate o jogo, já vamos combinar, vai ser um desastre, gente. Então não dá para o torcedor do Bahia viver todo aquele sofrimento que viveu na temporada passada. Chega disso. Porque dessa vez tem muita qualidade aí no elenco, a partir do meio de campo, tem muita contratação, tem muito dinheiro investido e não justifica que o que está acontecendo em campo continue. Agora, teve a derrota do campeonato do Bahia. Muita gente falou assim, tudo bem, é estadual, não tem nenhum problema. Claro que tinha problema. Tinha sim, porque foi uma derrota para o arquivo que tem um investimento muito menor do que o Bahia. Então a questão é, a gente está chegando agora, por exemplo, estamos já no mês, na metade do mês de abril, e o Bahia ainda não conseguiu organizar seu jogo. Não tem um jogo organizado. E claramente que isso é um problema do Rogério Senne. Ele precisa arrumar isso. Então parar de ficar com essas declarações aí sobre os problemas do time que joga só até um certo tempo, ou de jogador. Tem que se olhar, olhar para si próprio e começar a falar, olha gente, também tem o Eus aqui, a gente está... E isso acho que não vai acontecer. Nunca aconteceu na carreira dele, né? O Bahia, na verdade, está com um problema na equipe, que acho que é um problema anterior à equipe. É um problema que está, antes disso, no comando do Banco de Reservas. Está faltando sim qualidade para o Rogério Senne. Com isso, eu não estou falando que ele tem que ser emitido do Bahia. Eu estou apenas falando que é necessário que uma pressão seja exercida até para que o desperte para necessidade de reflexão. Eu só conto essa história de que está ruim, já manda todo mundo embora. Não. Mas tem que fazer um balanço do que está acontecendo. E acho que isso também pode ser feito pelos torcedores cobrando, mas também pela gestão, né? Pela gestão. Tanto o pessoal diretamente ligado ao Bahia, como também da SAF. E esse é um outro ponto. Vai haver essa pressão? Com certeza. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedores do esquadrão. Precisa acontecer. Porque senão, a gente pode terminar essa temporada de novo com sofrimento. E o Bahia está mostrando para todo mundo que não adianta contratar. Tem outras coisas que precisam também estar funcionando muito bem. Esquema tático, ele precisa ser muito relevante. E o que o Bahia não tem hoje é o esquema tático com o mínimo, o mínimo de qualidade, gente. E esse é, para mim, um problema ainda maior do que as próprias falhas defensivas da equipe ali no terço inicial do jogo do esquadrão. É isso. Tá aí, galera. Gostei das palavras de Jó Zanovales. Quem quiser assistir esse vídeo todo, tá lá no canal de Jó Zanovales. E tem que ter uma pressão. Eu estou fazendo a minha parte, vocês estão fazendo a sua. Só que alguém dentro do Bahia tem que fazer essa pressão. E isso é trabalho de Carlos Santoro. E o pior de tudo, sabe o que é? É porque eu não consigo ver Carlos Santoro fazendo uma pressão de verdade. Chegando assim, meu amigo, o que está acontecendo? Que declaração foi essa que você deu? Você não pode fazer uma declaração dessa na imprensa, como aquela que ele falou lá dos jogadores. Jogou para todo mundo, menos para ele. Não consigo ver Carlos Santoro. Eu já tive contato com o Carlos Santoro. O cara é super educado. Eu não consigo ver Carlos Santoro fazendo uma pressão de Rogério Senna. Chega assim, ó, pá! Mas alguém tem que fazer isso. Alguém vai ter que fazer isso. Bora lá, bora seguir nosso giro de notícias, porque ainda tem mais coisas para trazer para vocês aqui. Quero trazer agora uma provável escalação, provável escalação para o jogo de amanhã. O Bahia, só tem as baixas do Bahia, são aquela de sempre. Rian e Nicolas Azevedo. Sobre Rian vou falar daqui a pouquinho. Diante disso, a provável escalação do Bahia deve ser Marcos Felipe, Arias, Canu, Cuesta e Rezente. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Biel. E Cauli, Tassiano e Oscar Stupinan ou Everaldo. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não duvido se Everaldo surgir nesse time do Bahia. Eu não duvido se Everaldo surgir nesse time do Bahia, porque é um queridinho de Rogério Senna. Não duvido nada, tá? Mas enfim, agora deixa eu trazer para vocês aqui informação sobre Rian. Muita gente perguntando sobre Rian. Olha só, lateral esquerdo do Rian do Bahia sofre lesão no tornozelo e passa por cirurgia. Isso foi em 28 de 2 de 2024, tá? No mês 2. E qual é a informação que tem sobre Rian? Muita gente perguntando, e aí, Tom Rian, volta quando? Como é que está a situação? Bom, fui buscar a informação, fazer uma apuração. E a informação que eu obtive é de que Rian está voltando em maio, tá? Estamos no mês 4, 16 do 4, na metade do mês 4. No próximo mês, no mês de maio, Rian deve estar retornando para o time do Bahia, tá? Então, assim, ele vai retornar. Tem aquela parte de transição para o campo, fazer os treinamentos, né? Readaptação física, a parte tática. Mas, a partir do mês de maio, a informação é que Rian já vai estar apto a treinar e a se readequar aos jogadores do Bahia, ao elenco principal do time do Bahia. Tá bom, gente? É isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Fui.